Bom dia amigos, a grande atração deste final de semana é a Fliporto em Olinda, agora num novo espaço em frente ao mosteiro de São Bento. Muitas atrações, palestras, venda de livros, enfim, uma grande programação e vale a pena ir a Olinda nesta sexta, neste sábado e neste domingo. Nós vamos ter nesta sexta-feira, no Xavalei Hall, um show da raça negra e do só para contrariar. E é engraçado que esse show conjunto dele se chama Gigantes do Samba, que é exatamente o nome da escola de samba, campeã do Carnaval do Recife há vários anos. Cheia de manias, menina bonita, menina bonita. Nesta sexta-feira, nesta sexta-feira, no Teatro Boa Vista, vamos ter um espetáculo especial com o Zé Lezinho, que sempre eleva um grande público. E ele, neste espetáculo que mostra nesta sexta-feira, ele vai fazer um resumo de todos os shows que ele já realizou. E quem gosta de samba, tem a grande pedida no Mahatma, apresentação nesta sexta, neste sábado, de Martinho da Vila, que é realmente um sambista de primeiro nível. Fabiana Carla vai mostrar o espetáculo nesta mesa de bar, que é homenagem a Reginaldo Rossi, nesta sexta-feira, aliás, neste sábado e neste domingo, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lidu. Nós vamos ter, neste domingo, nesta segunda, o Bazar da Otilete, o Bazar Otilete da ACD, com muitas grifes e, principalmente, o que vai se proporcionar uma renda para essa instituição maravilhosa que é a ACD. Tenham todos um feliz fim de semana e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto